O PL de Sertãozinho já determinou, vamos junto com o Iusinho. Quem fala sobre isso é o Lúcio da Rádio. Lúcio, por que o PL escolheu o doutor Iusinho? Um abraço para você, Jota, a todos os ouvintes. Nós fizemos várias pesquisas, várias uniões, inclusive uma votação entre os pré-candidatos. Foi quase que unânime a votação para a escolha do doutor Wilson. E nós adiamos a votação para experimentar, ver a realidade mesmo, para que nós não pudéssemos errar. E a convenção era dia 13, nós mudamos para o dia 16. Desde o dia 16, nós nos reunimos novamente e foram oito votos a zero para o doutor Iusinho. E nós saímos de lá tranquilos e esperançosos de que possamos trabalhar e vencer as eleições. Então, o doutor Iusinho e o Ricardo Almoça foram escolhidos na convenção do PL. Não é uma aparente incoerência, já que o senhor foi líder do governo Zezinho Gimenez. Depois foi eleito presidente da Câmara, onde teve o total apoio do Zezinho Gimenez. E o Zezinho Gimenez agora? Vai para o lado do seu vice-prefeito e o senhor para o lado do doutor Iusinho? De hipótese alguma, eu continuo do mesmo lado. Eu continuo com o partido que nós fomos eleitos, PSDB. Quem mudou de lado foi o Zezinho Gimenez. O Zezinho Gimenez, quando foi eleito prefeito com o PL, todos estavam juntos no mesmo lado. Infelizmente, por brigas políticas, desavenças, desacordos no partido, ele mudou de lado, ficou sem partido. Eu continuo com o partido, continuo no PL e os nossos pré-candidatos à nossa diretoria seguiam o mesmo rumo. Isso não significa que nós vamos estar contra o Zezinho Gimenez. Não. Eu tenho um agradecimento muito grande pelo que o Zezinho fez, pelo nosso partido, no caso. Me ajudando a ser o presidente. Eu fui líder de governo dele também. Eu acho que eu paguei tudo isso. E continuo com a administração do Zezinho Gimenez até dia 31 de dezembro agora. Agora, o ano que vem é outra coisa. Então, o doutor foi para um lado, que é o lado dele, que é do PSDB. O Zezinho foi para o outro e está apoiando o candidato do Cidadania. Então, não fomos nós, não fomos incoerentes. Nós seguimos a mesma coisa. Infelizmente, a desavença que houve entre o Zezinho e o partido dele, isso aí gerou um desconforto entre vários partidos. PV, PTB e outros partidos. Mas a gente observa que hoje o doutor tem 13 partidos com ele. Partidos bons, fortes. E a gente vai trabalhar agora para que ele possa realmente ser o nosso prefeito. Em relação a tudo isso, havia a possibilidade da sua pré-candidata, Edna Costa, ser vice, seja do doutor Ilcinho ou até do Niltinho. E agora? Para onde vai Edna Costa? Então, esse foi um desconforto que eu tive nessas eleições, porque eu busquei na Executiva Nacional apoio e tive, para que a Edna pudesse sair candidata a prefeita e a vice. E nós não conseguimos, infelizmente. A Edna era para ser vice do doutor, depois do Niltinho era para ser candidata a prefeita. E eu não quero nem ficar tocando nesse assunto, nesse momento. Nós não conseguimos lançar a prefeita nem a vice. E ela, infelizmente, não vai sair a nada, porque lá atrás houve um acordo entre o pessoal do partido que, se ela não fosse prefeita ou a vice, ela não sairia também a vereadora, devido à aproximação do ex-marido Nério, o próprio Rubens, que é cunhado dela, candidata a vereador, e também três ou quatro membros do partido que também entendiam que, se viesse para cá, não aceitaria ela ser vereadora. Aceitaria ela ser prefeita e vice. Não deu certo, por isso que eu digo, fizemos várias reuniões, até reuniões calorosas, até que nós chegamos no denomador comum, né? E o doutor, praticamente unânime, foi aceito, ele, o Ricardo, para ser o nosso candidato a prefeito. Obrigado pela participação. Obrigado a todos, bom dia para você. Conversamos com o Lúcio da Rádio, ele que é do PL, aqui na minha rede social, na Rádio Comunitária e na STVI.